Boa tarde, Rosângela, minha linda, que prazer ter você mais uma vez aqui juntinho com a gente. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Imagina, e aí vamos falar de fome hoje. Então quer dizer que não tem só a fome para nutrir o corpo, existem outros tipos de fome, Rô? Exatamente isso. A fome é, faz parte da fisiologia, né? Nós precisamos nos alimentar, nos nutrir, mas também tem a fome emocional, né? E o que é essa fome emocional? A fome emocional é aquela fome da ansiedade, quando a gente está depressivo, porque na verdade a comida é conforto, né? A gente sempre remete o alimento a um conforto, tipo uma lembrança da comida de vó, né? Daqueles momentos que nos trazem esse conforto. E aí a gente acaba perdendo um pouco esse link, né? E misturando as coisas. Às vezes, ah, eu estou com fome, mas será que você está com fome mesmo? Faz pouco tempo que comeu, você está fazendo um planejamento alimentar correto dentro das suas necessidades, né? Então isso tudo a gente tem que ver, porque... E normalmente essa fome emocional, ela é de comida menos saudável. É, né? É comidas mais calóricas, mais açúcar, mais gordurosas, né? Porque ativa alguns neurotransmissores, né? Para esse conforto, né? Para essa falsa ideia de calma. Eu acho que dá para ver, por exemplo, quando em casa, por exemplo, você está com fome, você come qualquer coisa, digamos assim, né? Você esquenta uma comida e come. Agora quando você fala, estou com fome, mas não quero isso, não quero aquilo, não quero aquele outro. Daí você vai para a geladeira e abre, a bendita, e olha, o que que tem? Aí vai para o armário e olha o que que tem. Aí você já pode parar e pensar, putz, será que é fome mesmo, né, Rosane? Exatamente, você falou tudo realmente. Quando você realmente está com fome, né? Porque você precisa nutrir o teu corpo. O que você comer, né? Normalmente você vai comer o... O que tiver a mão. É. Agora, quando a fome já não é, nada te satisfaz, né? Ai, mas não era bem isso que eu estava com vontade de comer, não. Mas eu acho que eu queria comer alguma coisa. E se você prestar atenção, sempre realmente são coisas mais calóricas, né? Que te levam... Que você leva a se alimentar. E o importante, não ter, né, essas coisas tão à mão, para você não estar tão fácil de... É, porque até você sair de casa, pegar um carro, ir para algum lugar, e comprar alguma coisa, ou pedir alguma coisa, vai um tempo, né? Aí você processa melhor essa informação. Agora, qual que é o impacto disso tudo para a nossa saúde? Dessa fome emocional para a nossa saúde? Existe o impacto, realmente, de poder se tornar um transtorno, né? Obesidade, né? Ela vai acabar, né? Gerando uma obesidade, justamente por esse alimento ser sempre mais calórico, né? Então, tem que se prestar muita atenção nessa sua emoção, trabalhar isso, né? Buscar algumas outras formas. Não, eu estou com fome. E se, no lugar disso, você for ler um livro, ver um programa, conversar com um amigo? Será que essa fome não passa, né? Então, tem que começar a se perceber nisso, para não misturar as coisas. Porque é muito bom comer, né? Todo mundo adora comer, mas a gente também tem que saber até quando isso realmente está fazendo bem para a nossa saúde. Porque nem sempre está, né? A gente tem que pensar no alimento como a nutrição do nosso corpo. E, claro, não que a gente não possa comer essas coisas. Vão ter momentos que podem, mas o problema é que a gente acaba... As pessoas acabam fazendo... Fazendo sua rotina. Exatamente, né? Sempre, todos os dias, né? E, mas é normal, por exemplo, as pessoas terem essa questão da fome emocional. Não é nada de outro mundo a fome emocional. Normal, justamente por aquilo que eu te falei, né? Pelo conforto, né? Quando você se lembra de um alimento que... Na sua infância, né? É uma emoção, né? Porque você viveu aquele momento. Aquele momento te traz coisas boas. E isso é uma coisa pontual. Ai, nossa, que vontade, sei lá, da canjica da minha avó. Ou de alguma coisa assim. Isso é emoção, né? Porque a comida é tudo, né? A gente acaba em comida, né? O Natal, né? Comida. O aniversário, tudo é comida, né? Então, a gente tem a emoção na comida, com certeza. Só que a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Entre a fome e esse comer a emoção. Para isso não se virar contra você, né? E quando você está naquele momento, né? Você faz, você quer, você quer e tal, aquele ponto que você faz para controlar a emoção do querer ali naquele momento. É, como eu disse antes, uma das estratégias é você não ter, né? Vai ter um tempo. Às vezes até isso. Não, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Mas precisa trabalhar isso, né? Isso precisa ser revisto, né? Até onde isso vai ser bom para você? Você está colocando o alimento para essa fuga. Porque é uma fuga, né? É a mesma coisa de uma outra, de um outro vício, né? Acaba se tornando um vício, né? A pessoa usa, fuma para tentar se acalmar, mas não acalma. Come para tentar se acalmar, mas não acalma. Então, não é isso que vai resolver o problema dela, né? Pode até trazer um conforto momentâneo. Mas depois bate o arrependimento. Exatamente isso. E fica pior ainda a situação. É, porque daí a pessoa vai se sentir pior e ela entra naquele ciclo. E no ciclo. E daí, para quebrar esse ciclo, tem que começar com pequenos passos, né? Rosane, não adianta você querer banir tudo de uma vez só. E também, muitas vezes, buscar ajuda. Isso é muito importante, né? A ajuda, tanto com profissional nutricionista, que faça um planejamento alimentar, que a pessoa se sinta realmente nutrida, né? Porque, muitas vezes, as pessoas estão, está faltando nutrientes, está faltando vitamina, e elas acabam buscando em qualquer coisa, né? E, claro, né? Um acompanhamento psicológico, porque a pessoa só tem que tentar se perceber, né? E a ajuda de um profissional também é muito importante nesse momento. São coisas que trabalham juntas, né? Perfeito, Nutri, muitíssimo obrigada, Rosane, pela presença aqui no vitrine, viu? Obrigada pelo convite e sua disposição. Sempre, quem quiser seguir a nossa Super Nutri, gente, o arroba dela é arroba Nutri Oliveira. Segue lá, que sempre tem muita informação. Muita informação, sempre. Boa semana pra você e até a próxima. Obrigada, obrigada. Obrigada.